Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de Faça Você Mesmo. Como vocês podem ver, minha câmera voltou e eu fiquei muito feliz por isso. E hoje eu decidi fazer um dye, que eu já vinha pensando em fazer há algum tempo atrás, porém eu pensava que ele era um pouco complicado. Mas quando a gente começa a fazer, a gente vê que é super tranquilo e o resultado também é super legal, que é o string art. O string art é arte com cordas ou com linhas. Vocês já devem ter visto várias imagens na internet com essa técnica de linhas. E hoje eu vou ensinar a vocês como escrever palavras. Eu perguntei lá na fanpage uma palavra legal que eu pudesse fazer. Vocês me deram várias opções. E eu gostei da palavra dream, que significa sonho. E eu decidi fazê-la. Eu espero que vocês gostem e que façam. Se fizerem, me mandem as fotos. Eu fiz um álbum lá na fanpage só com a arte dos leitores. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo para quem ainda não curte a página. Se você gostar desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui embaixo. E de se inscrever no canal, que todo domingo tem vídeo tutorial novo por aqui. Se você quiser aprender a fazer um string art, continue assistindo esse vídeo. E de se inscrever no canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, pessoal, esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado, que tenham achado fácil e que façam. Se você quiser aprender a fazer algum dye que ainda não tem aqui no canal, deixe aqui nos comentários sua sugestão, que se eu souber fazer, eu ensino pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Então é isso. Tchau!